ó rapaziada, já troquei o arranque vê se tá leitado sortinho minha câmera tá suja, mas daí minha mão tá suja vai ficar pior ainda, então, só pra mostrar só apertar esse último parafusinho aqui, do positivo e fazer o teste e isso vai pegar até que eu tô rápido eu achei que ia demorar bem mais porque da primeira vez eu apanhei pra trocar esse arranque nossa senhora nunca tinha trocado um arranque na vida e a primeira vez sempre é foda porque o cara não tem as mães certinho a primeira vez eu soltei primeiro aquele parafuso de cima lá pra depois ir debaixo e aí tipo o arranque ficou caindo pra trás assim e aí esse de baixo pesou, tá ligado? pesou pra caramba daí agora primeiro eu tirei esse de baixo daí eu calcei o arranque com o joelho e tirei de cima é é, primeiro eu tirei esse e o de cima e depois esse deixei esse por aqui pessoal calcei com o joelho foi filé e aí tá montadinho tá montadinho ó o hack-dack tá ali tá montadinho tá montadinho tá montadinho tá montadinho tá montadinho mas que tá um nível aí meu deus tem que tomar um banho de intercap vamos ligar o positivo vamos ligar o positivo pra ver ligar o negativo primeiro vamos ligar o positivo se não pegar fogo tá bom não saiu fumaça não enxerguei não enxerguei não deu cheiro de queimado tá bom vamos lá buscar a chave pra fazer o teste ó o ouvido elétrico enlouquecendo parou vamos lá pegar a chave agora pra testar pra testar ver se vai dar boa tomara que pegue pra terminar de vez daí tomar um banho já era eu vou lá no jones pra buscar o gopro e tchau se eu lavar o caminhão vai ser amanhã só porque hoje eu não vou lavar mais nada tem que tomar um banho primeiro vamos ver o que que vai dar agora o momento mais esperado da 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 nossa uuuu a cagada que as vezes fizeram parou galão de cabeça pra baixo e joão e emre ai ó o momento mais esperado da do mecânico é é o teste do arranque vamos ver se vai pegar e esperamos que sim que olha eu não tô a fim de desmontar de novo esse arranque ai 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 o buscão tá limpinho ainda o velho é cuidadoso tinha deixado limpinho aí tá tesão vamos ver o nossa senhor do céu ai ó quem quiser fazer um serviço de de como é que é como é que se diz é primeiros socorros Vinte e quatro horas Socorro, vinte e quatro horas Troca de arranque, Murilo GBN Chama lá Vou deixar o zap aí Acho que não, né? Mas ficou, ó Afinadíssimo, cara Aí Meu Deus Até eu tô orgulhoso De mim mesmo Aí Ficou filé Ah, agora bora tomar um banho Porque, olha Temos merecendo um banhão Almoçar Eu acho que eu não vou lavar o caminhão hoje Não sei se eu lavo hoje Não, vou lavar amanhã E amanhã tá mais calmo O Luiz vai querer lavar o caminhão, acho Pra ir embora Eu vou deixar lavar E amanhã eu acordo mais cedo Antes do meio-dia E... E lavo o carvão Pra domingo de noite dar, né? Que ninguém é bobo E agora eu vou tomar um banho e vou lá no Jonathan buscar a GoPro Já vamos meter vídeo com a GoPro Já pra ver qual é que é Tomara que melhore a qualidade pra vocês de vídeo aí E... É difícil ainda E daí deu... Correu um acidente lá Comigo E olha Só tragédia na vida do cara Mas o cara não pode desanimar, né? Porque se o cara desanimar pelas coisas ruins que os caras falam pra gente Pelos comentários negativos Pelas... Pessoa falando mal do cara pelas costas Pelas falsas amizades Se o cara for desanimar por isso aí Olha, o cara não... Não vive, tá ligado? Porque é assim Quando o cara começa a conquistar alguma coisa Ou começa a ter um conhecimento assim maior As pessoas começam... A sentir inveja E às vezes nem é pessoa distante, tá ligado? Às vezes é pessoa que anda do lado do cara no dia a dia do cara Começa a ter inveja Começa a se embarcar Como é que o fulano lá tá crescendo e eu não? Nós somos da mesma geração Como é que o cara tá conseguindo se desenvolver E eu tô na mesma ainda Tá ligado? Isso aí é complicado Por isso que o cara tem que selecionar as amizades do cara Às vezes assim a pessoa... Tipo, ó, conheci uma pessoa hoje Aquela pessoa ali tem mais consideração por mim Do que consideração com o irmão dele Ou com o parente dele, tá ligado? Às vezes a... A minha... A minha pessoa em si Traz mais conforto pra ele Do que, ó... Um parente dele Um irmão dele Tá ligado? Porque eu sou o que eu sou Eu não... O que eu sou aqui Nos vídeos Eu sou pessoalmente, tá ligado? Eu sou brincalhão Eu dou risada com todo mundo Eu tiro foto com todo mundo As pessoas param assim pra tirar foto Eu converso Eu dou risada Eu sou o... Porque... Dessa vida o cara não leva nada Tá ligado? Daí qual é a... Qual é a moral Do cara querer ser um... E não levar nada dessa vida Se o cara não levar pelo menos as coisas boas Que o cara fez Assim, ó... Tipo... Ó... O cara... Muita gente não dá valor numa... Uma foto Num aperto de mão Tipo assim Pro cara é isso É... Muitas vezes pro cara Isso aqui é uma coisa normal Mas pra quem tá ali Pra tirar a foto Nossa... Tipo... É o sonho do... Do cara, tá ligado? Conhecer... Eu... E tirar uma foto Por isso que o cara tem que acolher todo mundo Porque quanto mais amigo Mais gente Mais... Quanto mais humilde o cara ser Mais... Como é... Mais grande o cara vai conseguir ser Porque... Se o cara não ser humilde Não levar A amizade dos outros em frente O cara não é nada Sem... Sem amizade E sem o cara ser humilde O cara não é nada nessa vida Isso que eu falo pra vocês Eu sou o que eu sou O que eu sou aqui nos vídeos Eu sou pessoalmente Eu sou pessoalmente Eu sou brincalhão Nossa senhora Tinha que ver quando é... Quando bate assim a... A sintonia Que daí eu gosto de zoar bastante Tipo... Fazer brincadeirinha Coisarada Não tem como é melhor Tipo... O Gabriel ali O Alzheimer Tipo... O P.A. é gente boa demais Cara Demais, 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 demais O P.A. é humilde É tudo É brincalhão Tipo... Ele é na mesmo nível De brincadeira Com o meu, tá ligado Daí nós se fechemos Olha Eu me fecho mais com ele Do que com o irmão meu Tipo... Nas brincadeiras Coisarada Tá rapaziada E é isso aí O ano que vem Vamos tentar progredir mais ainda Vamos buscar coisas melhores Se Deus quiser O ano que vem Vem o caminhãozinho Na graça de Deus Vamos trabalhar pra isso Tomara que seja melhor O ano Porque... Agora tá vindo Uma nova variante De coronavírus Coisarada Olha Quando o troço Começa assim Ah Tá se alinhando Pra acabar a pandemia Eu não sei Eles inventam Outra pandemia Outra Outra variante Outro coronavírus Pra Voltar Pro fundo do poço Esperamos que esse ano De 2022 Seja melhor E seja humilde Cara Seja humilde Faça o bem Não quero mal de ninguém Porque isso aí Não leva a nada Ah Não gosta da Não gosta de tal fulano Tá Se tu não gosta dele Não fala dele Não fala mal dele Não é porque tu não gosta dele Que tu tem que falar mal dele Pra diminuir Querer crescer Diminuindo os outros Isso aí é a coisa mais errada No mundo O cara querer crescer Diminuindo os outros Pessoal Eu não consegui ser Aquele cara lá Vou falar mal dele Porque eu não Não consegui ser mais que ele Isso aí é foda Tá ligado Nunca pensei o mal do outro Do próximo Quanto mais tu pensa o mal do próximo Mais mal vai ser pra você Então é isso aí Desejo bem pro próximo Que Vai ser bem melhor pra você E é isso aí rapaziada Vamos dale Porque olha Já de coisa ruim Nesse mundo Já tem bastante Se o cara não querer Fazer um pouco melhor O que a gente vai fazer O cara que tem que Buscar o melhor O melhor do próximo O melhor pra si Tentar agradar todo mundo Sei que o cara não consegue Agradar todo mundo Mas Eu tento Eu tento Eu tento dar meu máximo Pra todo mundo Agora se a pessoa Não quer o meu máximo Não tem o que fazer E cada um por si Deus por todos Mas é isso aí Ai 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 Vamos dar É nóis Se inscreva Comenta Compartilha E vamos só crescer Cada vez mais Tchau Esquece